Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar a orar, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te peço, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui em oração, todos os dias de manhã e à noite, você será notificado pelo Youtube. E não se esqueça, é importante vocês compartilharem esta oração com seus familiares, ou então abençoe alguém que esteja necessitando de uma Palavra de Deus. Amém? E deixe seu joinha aqui também, é importante você fazer isso, para o Youtube recomendar esta oração, para que mais e mais pessoas recebam o poder da Palavra de Deus. O poder da Palavra desta noite se encontra em Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Que poder de Palavra tremenda! O que o Senhor vem nos falar através desta Palavra? Que nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Precisamos de pensar coisas boas a nosso respeito, precisamos de pensar coisas boas ao respeito das coisas que estão à nossa volta. O que está à nossa volta? O nosso filho, o nosso marido, a sua esposa, a sua casa, o seu carro. Porque o poder da vida e da morte está na nossa boca. E também naquilo que nós pensamos, porque tudo que nós pensamos nós vivemos. Tudo que nós pensamos nós fazemos. Então precisamos de pensar sempre coisas boas, pensamentos positivos, pensamentos poderosos, que irão agregar coisas na nossa vida, que vão nos edificar, nos fortalecer na fé. E não pensamentos negativos. Precisamos de estar sempre vivendo os princípios, o poder da Palavra de Deus. É importante que nós conheçamos mais e mais o que Deus quer conosco, o que Ele tem preparado para nós. Mas para que nós possamos viver aquilo que está preparado para nós, nós precisamos de ter pensamentos positivos. Mas como nós podemos ter pensamentos positivos? Constantemente. Meditando na Palavra de Deus. Quando você medita na Palavra de Deus, você não vive enganado com coisa nenhuma. Você não se turba por coisa alguma. Porque você confia naquilo que o Senhor preparou para a tua vida. O que Deus preparou para a tua vida? O melhor desta terra. Nunca tenha dúvida disso. Mas para você comer e viver do melhor desta terra, você precisa sim de obedecer os mandamentos de Deus. Você precisa sim de dar ouvidos para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Você precisa sim andar nos caminhos do Senhor. Nunca se esqueça disso. Nós somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nos conduzem ou para praticar o mal ou para praticar o bem. E qual tem sido o seu pensamento nesse dia de hoje? O que você tem pensado ao teu respeito? Ao respeito das coisas que estão à sua volta? Eu não sei qual tem sido os teus pensamentos. Mas Deus sabe quais tem sido os teus pensamentos. E o Senhor manda eu te dizer, através desta palavra, porque como você imagina na sua alma, assim será. Então, profetize agora, imagine o melhor desta terra, na sua vida, porque é isso que Deus preparou para todos nós. Amém? Nunca se esqueça disso. Somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Então, devemos pensar coisas boas. Profetizar coisas boas. Não só na nossa vida, mas na vida das pessoas também. Amém? Mas essa autoridade, Deus nos deixou isto. Nós precisamos de usar esta arma a nosso favor. Profetize agora, na vida do seu filho. Filho, você é inteligente, você é uma bênção. Profetize agora, na vida do seu esposo, da sua esposa. Você é uma bênção. Troque as murmurações por gratidão. Troque os maus pensamentos, por pensamentos poderosos ao seu favor. Eu posso, eu quero, eu consigo. Tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Receba esta palavra poderosa nesta noite. Em nome de Jesus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do nosso Senhor. Não há outro além dele. Amém? Deus, eu te agradeço, Espírito Santo, por mais um dia aqui e por esta noite. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo em nossas vidas. Obrigada por nos capacitar, por poder ouvir, por poder falar. Obrigada, Espírito Santo, por caminhar conosco, por ser presente em nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, por ter pensamentos poderosos a nosso respeito, para que nós possamos profetizar o bem sobre a nossa vida. E sobre a vida daqueles que estão a nossa volta, nos ensina, Espírito Santo, a estabelecer princípios, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus, o Senhor fala na Tua Palavra, que tudo aquilo que nós imaginamos na nossa alma, assim será. E o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada alma que está aqui. Eu não sei o que muitos têm sentido, o que muitos têm pensado, mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Realiza o desejo do coração de cada um de nós. Cuida de nós, Espírito Santo. O Senhor fala que, quando nós Te obedecemos, quando nós fazemos a Tua vontade, nós comeremos o melhor desta terra. Faz o Teu querer em nós. O Senhor fala que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, nos ensina, Pai, de Te depender. Nos ensina, Espírito Santo, a fazer o Teu querer em nós. Deus, obrigada, Pai, porque até aqui, o Senhor nos sustentou. Eu só tenho que Te agradecer. Toma a vida de cada um, daqueles que entrar nesta oração. que os pensamentos de cada um de nós, a partir de hoje, venham a ser os Teus pensamentos. Pensamentos prósperos. Porque o Senhor fala que grandes coisas nós iremos viver. coisas que ouvido não ouviu, olho não viu e nem enxergou ainda no nosso coração. Mas que nós podemos sentir. E que nós venhamos sem Ti, Pai. O quão grande o Senhor é. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade. Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graça e paz, amados. Amanhã de manhã eu estarei aqui com vocês novamente na oração da manhã. Então não saia daqui da oração sem antes se inscrever e ativar o sininho de notificações. É importante vocês compartilhar esta oração para que mais e mais pessoas recebam o poder da Palavra de Deus e sejam curadas e libertas. Tá bom? E deixe o seu joinha. É importante vocês fazerem isso. Graça e paz, amados. Até amanhã. Deus abençoe cada um de nós e que Ele envie os anjos para acampar ao nosso redor para nos guardar e nos proteger nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto